O projeto Estatística Cardiovascular Brasil 2020 é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Cardiologia com diversos pesquisadores que trabalharam voluntariamente para congregar os dados das estatísticas cardiovasculares brasileiras. Esses pesquisadores são de diversas instituições brasileiras do Brasil todo e, além disso, eles estão aqui agregando conhecimento sobre doença cardiovascular total, sobre a OVC, sobre a doença isquêmica do coração, doenças orovalvares, miocardites, doença de chagas e fibrilação atrial nessa versão de 2020. Ele foi publicado nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, edição de setembro. Esse projeto prevê uma revisão sistematizada dos dados existentes na literatura nos últimos dez anos, agregado de informações provenientes do GBD, do Global Burden of Disease de 2017, além de informações de bancos de dados brasileiros, como o Sistema de Informação de Mortalidade, o Sistema de Informação de Autorizações de Internação Hospitalar. É importante ressaltar que todo esse trabalho foi feito de forma voluntária e, junto com essa publicação de setembro de 2020 nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, também foi disponibilizado um portal onde o próprio pesquisador pode elaborar os gráficos decorrentes da sua pesquisa. Por exemplo, gráficos do Sistema de Informação de Mortalidade ou gráficos do Global Burden of Disease, como podem ser vistos nessas telas. Essas informações foram sistematizadas e nós temos dados de prevalência, de dados de mortalidade, dados de custo e perspectivas futuras de cada uma dessas doenças mencionadas anteriormente. Além disso, nós temos as tabelas, onde esses números brutos e já estandartizados por idade e sexo podem ser obtidas e figuras que já estão elaboradas, para que possa ser feito o download a partir desse portal. Os senhores podem ver que essas figuras trazem os números dentro delas, quando se encosta o mouse, mostrando também tendências dessas mortalidades, além de figuras como, por exemplo, os mapas, onde nós podemos obter os dados que nós desejarmos, os dados com o sexo e idade, para as diversas doenças, para diversas unidades da federação. Essa equipe, finalmente, que trabalhou na elaboração, tanto do portal, quanto do artigo. E nós gostaríamos de dizer para os senhores que ele foi feito para vocês, para que tanto pesquisadores, quanto indivíduos que busquem informações consolidadas e validadas sobre as estatísticas cardiovasculares no Brasil, possam consultá-lo de acordo com sua necessidade. Nós desejamos ampliar esse projeto e a perspectiva é que em 2021, além das doenças mencionadas, nós tenhamos mais sete fatores de riscos agregados ao projeto. Nós esperamos que vocês utilizem bastante esses dados, tanto do artigo, quanto os dados do portal. Muito obrigada.